A princesa quer curtiçar e beber e se divertir O rolê quem faz é nosso, tá melhor que Paris O destino é se envolver e fazer a perna tremer Você toda rosinha pedido pra eu foder Os mineirinho come quieto, é muito sexy Desce no ereto que eu te sapego Balança, balança, balança pra tu poder usar o lança Balança, balança, balança na cama que tu apanha O biel é o bravo que te mete o saco Desce no ereto que eu te sapego Balança, balança, balança pra tu poder usar o lança Balança, balança, balança na cama que tu apanha O biel é o bravo que te mete o saco A princesa quer curtiçar e beber e se divertir O rolê que faz é nosso, tá melhor que Paris O destino é se envolver e fazer a perna tremer Você toda rosinha pedindo pra eu foder Os mineirinho come quieto, é muito sexy Desce no ereto, eu te sapeco Balança, balança, balança pra tu poder usar o lança Balança, balança, balança na cama que tu apanha O Biel é o brabo que te mete o saco Desce no ereto, eu te sapeco Balança, balança, balança pra tu poder usar o lança Balança, balança, balança na cama que tu apanha O Biel é o brabo que te mete o saco Balança, balança, balança na cama que tu apanha Pedi Biel em ação, solta no xeco Quando o PH seca lança no Youtube, fudeu O Biel é o brabo que te mete o saco O Biel é o brabo que te mete o saco